Oi, pessoal! Olá! Olá, Tarsila! Olá, Théo! Como você está? Você está bem? Todo mundo bem? Então, tá bom! Cadê o meu abraço? Um abraço virtual, ó! Hum! Delicious! Very nice! Bom, hoje a gente vai fazer a nossa aula, a Teacher Pat, né? Ela está esperando o nenenzinho dela nascer, então hoje ela não conseguiu fazer a aula, mas a Teacher Dani está aqui. E eu trouxe uma companheira muito especial para me ajudar, a Ana. E eu? Dá hello, Ana! Hello! Ah, hi! A Ana, ela me ajudou a produzir algumas coisas para a gente fazer uma aula bem divertida hoje. Vamos lá? Let's go! Então, vamos lá! E ela vai me ajudar a fazer a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar com os peixinhos. E aí, Ana, cadê os peixinhos? Aqui! Muito bem! Vamos contar? Quantos peixinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aí! Contaram aí os peixinhos? Quem decorou os peixinhos, Ana? Eu vou decorar! É? Não! Quem foi que pintou esses peixinhos? Eu e você! Yes! Então, ó, deixou os peixinhos bem bonitinhos, né? Para ficar bem legal. Ana, peixinho vive aonde? No mar! Onde mais? Na água, no oceano, né? No rio. No rio e em vários lugares. Isso aí! Se vocês quiserem decorar, podem decorar. Mas tem que ter com um, dois, três. Certo! Agora, Ana, a gente... A gente tem muito forte. Tem rio aqui em casa? Não! Não tem rio, né? Então, a gente fez um rio, ó, com o tecido. A gente vai usar a nossa imaginação. Usou uma colcha, né, de tecido, para fazer o nosso rio. Vamos agora colocar nossos peixinhos lá no rio? Let's go! A gente pode colocar até no rio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai lá! Terno. Então, tem terno e peixinhos. Agora, a gente vai pescar esses peixinhos. Como não tem vara de pescar, a gente vai usar um, ó... Pregador! Um pregador. Vamos lá? Uma vez você, uma vez a mamãe, ou papai, ou quem estiver aí fazendo atividade com você, tá bom? Vamos lá? Eu tô fazendo atividade com minha dadada. Isso, então... Se vocês tiverem uma... Pode também, né? Então, vai lá. E até a sua prima. Até a sua prima. Vamos lá, Ana. Você pesca. Pronto. Pesquei um. Escapuliu. Escapuliu? Agora você. Agora sou eu. Segura aí, seu peixinho. Vamos lá? Ó, pega o pregador. Ah, peguei um. E você, Ana? Vai, sua vez. Peguei um mais bonito. Peguei um mais bonito. Bom, a gente vai ficar aqui pescando até o final. Até a gente pescar, ó, todos esses peixinhos. Vocês também vão fazer a mesma coisa aí com o papai, com a mamãe, com quem estiver fazendo atividade com vocês, né, Ana? Aí, a gente, quando terminar de pescar, a gente vai... Papai e seu pai, tá? Pode ser, né? Sua família. Quando terminar de pescar tudinho, a gente vai fazer uma atividade lá no livro. Tá bom? Terminem aí sua pescaria e a gente já se encontra de novo. Bye, bye. Bye, bye, Ana. Bye, bye. Bye, bye, guys. Bye, bye.